O manda-chuva agora do governo Bolsonaro, colocou um Ciro Nogueira, escreveu um artigo no jornal Globo esse fim de semana, na eleição, olhe para cima, pense no dia seguinte, comparando PT ao cometa do filme Não Olhe Para Cima, o chefe da Casa Civil, nada melhor que encerrar esse artigo, diz ele, inspirado no título do filme que será o que o eleitor brasileiro fará cada vez mais chegar a hora, olhe para cima, ao fazer isso e pensar no dia seguinte da eleição, não optará pelo cometa do PT, a polarização existe sim, e é na economia, qual será o dia seguinte? Olha, aí o que aconteceu? Tomou uma volta o, deixa eu pegar aqui, para o diretor e roteirista do filme, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, a politização em torno do Não Olhe Para Cima, que conta a história de dois cientistas, um deles é o Leonardo DiCaprio, sobre a chegada de um cometa que destruirá a Terra, segue firme e agora com um ator importante, Adam McKay, que é o diretor e roteirista do Longa, ao saber desse texto do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o Bambambam do Centrão, ele diz o seguinte, só para deixar claro, Bolsonaro definitivamente iria para as pessoas não olharem para cima, nenhuma dúvida, ao contrário do que diz o Ciro Nogueira, o ministro da Casa Civil, que agora tem poder poderes de mexer no orçamento, passando por cima até do posto Ipiranga. Mas esse Centrão, você sabe como é que é, né? Hoje está aqui, amanhã está ali, sempre se ajeita, quer mais ministérios, fica colocando Bolsonaro na parede, é uma gente, olha, hoje gentinha.